E aí pessoal, beleza? RimaSlogada aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 519 mil inscritos. Então bora lá reagir a mais uma batalha rapaziada. RimaSlogada aqui é mais quadrinho do que 5% do seu dente que não tem talento e tal não mostra. Tô no presente e já não mostra. Se eu vou ter teu ataque, eu quero receber a resposta. Eu não tô atuando, fio jogando, mas aí eu tô focado, não tô buscando. Nessa daqui eu tô buscando, é de peixe alongado. Sem silenciador agora, cê foi alvejado. Cala a boca. Cala a boca é o caralho, eu vim fazer meu trabalho. Você sabe que mano, eu te traçalho. Se não tivesse me salhando da metade do que eu tenho de dente, aí você tava rimando pra caralho. Bravo, brabo, insano, insano. Fatalha de fatalha de rapaziada. Bravo demais. 3, 2, 3, 2, 1. Mas hoje você não é nenhum adjunto. Pega a visão aqui certinho, conjunto. Cê colocou a minha cara pra fora, o seu azar foi que meu talento saiu chuto. Então vai cruzar fora, porque eu não tô aqui dentro e eu tô mostrando ele agora. Se você quer contar, pega a mão. Porque seu invasor vai mudar do erros, volta. O céu não é risada, meu mano não vai dizer Se eu for buscar, eu abro o vento da burra pra você Meu mano tá esquisito, ponte lá e eu não saco Até melhor que eu estou no crime Ah, esse peca já tá lendo, traz rima e não traga o hype Deve ser por isso que ainda não chegou o spike Mas nós tá tranquilo mostrando qual que é o rap Se depender que o seu hip-hop já perene Se for pra rimar pra você, meu mano, sabe que eu não choro Sabe, meu mano, que eu não imploro Vai rimar com merda que nem tu, espaço não chegou Mas vai rimar com você, eu preciso esperar o apolo Ei, 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 ei Você negou com boa noite, agora eu vou entrando no caminho Vou te mostrando que minha paciência morre sozinho Sabe por que que você morre sozinho? Parra de zona norte, mas na norte eu só conheço o Renanzinho Porra, enquanto você vai tomar porrada Agora eu vou te amassando na sua caminhada Eu sei, sou apontado Eu sei que eu sou julgado Mas só correu o colisão Porque o spike era jurado Ah, e tem qualquer tiro botando no prado E agora ele já é empolgado Mas você não vai passar de um frustrado Eu vou te amassar, porque eu sou verdadeiro Eu não me sinto atacado Fala do Renan, ele é meu parceiro Você não colou na norte, Jack P Você não colou na amizade em perigo Eu colhei na norte do R&J Bate você e todos os seus amigos 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 Você não colou, vai falar até que me bateu Invernemente, isso é mentira Isso nunca que aconteceu E quando eu vou mostrando Só te mostro que eu prospero Bate no tanque e no colisão Toda vez que você amassou pode me dar dois a zero Bravo, bravo, bravo Vem, caralho Vem, caralho Vem, marim, três Vem, dois Vem, um Vem, lá Bordo no peso Pensemento Pense regime Tá no bolso aqui do Johnny E no bolso do teu time Não Pera um pouco O que que aconteceu? Sua rina no bolso Quer falar de bolso? Depois do desastre Você conhece o meu E aí, Johnny O teu bolso tá da hora Só desculpa esse nerd Aproveita, pega o mark Da mão dele Que sozinho já me tiram com o zero Amor, amor, amor Que sozinho já me tiram com o zero Eu conheci teu bolso Agora eu sei porque é vazio Enquanto namora o espanto da tristeza Meu bolso é vazio Pra combinar com a tua cabeça Você já passou aqui dentro Você tá sabendo Melhor te dar uma segurada Porque você não sabe o que tá acontecendo Fala, fala, fala Fica falando Que você é uma piada Fala enquanto eu tô rimando Porque na sua vez Sem o rim não foi nada Você pode ter que fazer o jogador do ano Que se eu tiver no time Você vai ficar no banco E se por acaso eu ficar no banco E você entra no jogo Não passa do meio de campo Só um jogador que não sobe no ringue Você tá ligado que aqui não tem desculpa Até porque são os melhores do Brasil E o nosso UFC não é seu cumprinho da luta Você não entendeu o que eu tô visando o cenário Eu não tô no meio de campos O hipocampo Meu voto é a grande área Meu flor é tipo o Romário Mas se você não quiser eu trago a batida pra nós Porque tá ligado você vai morrer a sós Eu nunca erro um passo Mas eu pude o Tony Cross E aquilo mais Só que você tá ligado E agora nessa você já faz de fulprado Você é um Romário Então vai ser deputado Você não joga mais Seu jogador aposentado Você não joga mais você O hipocampo já tá na linha Como aí a volta agota E vai pro deputado Jogando você pelinha Realmente eu gosto de ser um deputado Mas aqui eu vou deixar o meu legado O Romário já tava aposentado Mas alguém já esqueceu que aconteceu em 94 Ele pode tentar tentar Mas nunca consegue apagar a minha história Tá ligado que agora se pede pro plano Ele é avançado e não deixa pra depois E ninguém escondeste bem em 94 E também não vai ser de fulprado E a gente só vai Aaaaaaah Vai entender o Romário Em 94 devia a corra pro Brasil E em 2022 a tornação nacional de São Paulo Aaaaaah 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 Insano, fatality, fatality, fatality. Insano, fatality, fatality. Insano, fatality, fatality. Insano, fatality, fatality. Insano, fatality, fatality, fatality. Eu sou amante da natureza Só que hoje o magrão morre Tentou nadar contra a correnteza Aí, você não entendeu? Meu cristal é uma reteza Pra todos os gestos, todos os príncipes e princesas Você me contra a correnteza, mano E só na minha abraçada Só afogar e não correr, mano Pra mim não deu nada Depois pulo no mar e tô tranquilo Porque eu sei o que eu faço Aí, veja, você lá dentro, nada Aqui em cima mesmo faz falha Você sabe o que faz? Meu mano, você é um inútil Eu sou o Shiryu Inversou a cachoeira Depois invento seu pensamento fútil Meu barulho, eu tô nadando conforme o fluxo do rio E todas as jimas que eu te matei nesse round Casou um arrepio É isso Valeu, valeu Primeiro razo daquele jitão Bora pra locação Barulho pra macrão Barulho pro neo, família Dá pela plateia Jurados em 3, 2, 1 1 a 0, né? O trigo começa Aí, aí Puxa aí Vem, vem, vem O mundo é teu treco e o bagulho evoluiu Bate-se cara do rio Bate-se cara do rio Vem, o mundo é teu treco e o bagulho evoluiu Bate-se cara do rio Vem, 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 vem Iby, 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 Iby Vem, vem Ganta a igualdade A humildade A liberdade Os manos da cadeia Na mó humildade Mano, na verdade Eu tô suave aqui na AD Porque meu rap incendeia Você falou se eu tinha uma cara de beijo Porque eu sou josa Eu piso a minha fé dentro da barriga da valeia E é claro, mano Você perdeu no barco Você sabe muito bem Que eu não tenho condolência Mas com as consequências eu arco Eu arco Realmente Meu amigo Eu não tenho ingratidão Mas com as consequências eu arco Mas a minha flecha atravessa o teu coração Volta pro seu cucho de atilharia Cê tá querendo me aceitar com uma flecha Parada, se tem algum dia você cria Se fosse tudo isso mesmo com arte na mão Ia mostrar que cê tinha um canão Falava que é o mais, mas tudo isso eu já vi da sua parte Nenão, pega visão Cê já quer falar, mas não vai pegar meu É um arco, muito pelo da culpa Mano, às vezes eu vejo que tô faito Foda-se, essa vida é injusta Mas conseguindo, eu não paro Quero que se foda crudo na luta Eu tô mandando, disparo E amassando, paro, filho da puta Você tá fudido porque hoje você caiu na ilusão Só que a minha mãe nunca foi puta Ela fez MC, essa é minha profissão Digo que você não tá entendendo tudo não Hoje você é comum Você já amassou vários filhos de uma puta Mas hoje hoje não tem um Na hora é legal, mas aí você pega a visão que é outra parada O jogo tá sendo jogado, eu tenho a minha jogada Você ser um filho da puta do pai Ela ser uma errada Misturei essa pegada Aô, filho da puta Troca a levada Troca a levada Só que você se perdeu na luta Volta pra cruz Porque Jesus também andava junto com as prostitutas Mesmo que você não tá entendendo O que é muito fácil tá do lado forte Depois eu não entendo, só tem que me ouvir Tá, eu fico do lado dos estratos E presto minha conta, vem espranzigir Não vou ficar insistindo no que nem polui Não queria falar do bagulho, soube só Mas toca aí, você não pegou o lado ruim Cê só querendo, sabe me tirar Nada ideia, nós sabemos me trocar Mano, na onde cê mora Filhada puta, é o jeito que cê tem de parar É o jeito que a gente cobra o errado E hoje você é cobrado Você tentou mandar uma ideia Só que você tá fechando com errado Dentro da minha quebrada Sabe o que acontecia numa improvisada Quando chamava de filha da puta Era a hora que nós carregamos um porrado Então rapaziada, isso aqui foi mais um vídeo reagindo Algumas batalhas da edição 284 da Batalha da Odeia Espero que tenham gostado do vídeo Rumo aos 600 mil inscritos Rapaziada, aqui no canal RinoSulHD Tamo junto, é nóis Falou rapaziada